Alguma tela inicial retomando a narrativa há muito tempo atrás. Esse filme é composto por 70% de músicas que vão fazer qualquer youtuber pensar duas vezes antes de colocar uma cena no canal. O clichê dos pais do personagem principal que morrem quando ele é pequeno. Afinal, ninguém gosta de um super-herói que não é órfão e tem hora pra chegar em casa. Eu sei que Peter tá sofrendo e tá querendo se desapegar emocionalmente da sua mãe para assim evitar o sofrimento de vê-la partindo. Mas porra, guri, não ter segurado a mão dela aqui foi sacanagem. Depois da mãe de Peter morrer, os parentes o orientam para esperar do lado de fora. Afinal, dane-se o guri tá completamente traumatizado vendo a sua mãe vindo embora. Não é como se ele precisasse de algum conforto. Oh, meu Deus, um veículo aéreo estranho acaba de aparecer do nada na minha frente apontando uma luz gigante no meu corpo. Acho que eu vou ficar aqui parado tentando entender o que tá acontecendo. Não é desse. Aqui é o logo do filme, caso confunda com High School Musical. De todos os caras que estão parados, apenas um resolve atirar. Não é um filme de super-heróis sem uma super-câmera lenta gratuita. Pior mira de todas. Peter, o que aconteceu? Foi, é... Berit. Berit, eu vou abrir o jogo contigo. Eu esqueci que você tava aqui. Porque eu sinto que quase sempre, quando vão retratar heróis, eles insistem em construir figuras emocionalmente irresponsáveis com as mulheres que eles se relacionam. É como um clichê irritante de um cara engraçadão e metido do pecador que só tá ali pra adolescente punheteiro se inspirar. E como infernos, essa menina aparece só agora, mesmo depois de toda a algazarra e barulheira minutos atrás. A nave tava quase pra ser explodida e você quer me fazer acreditar que ela simplesmente resolveu aparecer. Só agora? Quando eu te busquei lá na terra... Me buscou. Meus rapazes queriam devorá-la. É? Nunca tinham provado terráqueo nenhum. Eu os impedi. Você tá vivo graças a mim. Eu presumo que essa é a primeira vez que Peter ouve essa explicação? Não. Então obrigado o filme por colocar personagens explicando voluntariamente dúvidas que ficaram no ar no roteiro. Me chamam de terrorista. Porque eu obedeço as antigas leis do meu povo, os Cris. E puno os que não o fazem. Oi. Porque eu não perdono o seu povo por ter tirado a vida do meu pai. Certo, mas pra que inferno você tá falando isso? Suponho que tu sempre arruma esse discurso pra cada sujeito que aparece na sua frente? Ou... Ah... Explicações voluntárias sobre quem é o personagem. Lembrei. Eu prometi a Thanos que entregaria o orbe a ele. Só então ele destruiria Zendar pra mim. Explicações voluntárias. Aliás, você havia acabado de deixar claro que queria governar Zendar. Certo? Mas você pede pra que Thanos destrua o planeta pra você? Pra daí sim você governar? Que merda de vilão, hein? Por algum motivo, Peter não repara um ser como Groot atrás dele. E como Infernos Peter, que tem uma cacetada de ferramentas em seu bolso, não tem uma ferramenta sequer pra ajudá-la a sair do saco. Vai doer mais com você do que em mim. Porque ele não fez isso antes. Só agora a polícia aparece. Gamora. Cirurgicamente modificada e treinada como uma arma viva. Filha adotiva do titã louco Thanos. Olha, eles têm uma cena específica para introduzir todas as personagens. Eu não ia entregar o orbe ao Ronan. Eu ia traí-lo. Eu tinha um acordo pra vendê-lo pra outra pessoa. E porque em Infernos você tá expondo seus planos a três foras da lei que podem muito bem vender essa informação. Menos um ou mais pecados por cada boa música tocando. Olha só a carne nova. Clichê do prisioneiro assediando o protagonista. Quer dizer, eu não tô dizendo que isso não acontece, mas quase sempre eles escolhem alguma frase contendo carne nova. Gamora. Super treinada por Thanos, podendo combater vários caras ao mesmo tempo sem o mínimo esforço, mas presumo que nesse momento ela estava cansada demais e se deixou levar por esses prisioneiros. Sabem quem eu sou? Você é Drax, o Destruidor. Oi, Destruidor. Agora você faz alguma coisa, né? Gamora ainda pode recuperar o orbe. Não. Nossas fontes no Kill me disseram que Gamora tem seus próprios planos para o orbe. Meu Deus, mas que fontes são essas? Eu preciso contratar esses caras que descobriram algo que ela nem havia admitido a ninguém, além de Peter Rocket Groot. A única questão que eu não levo a sério, garoto, é você. Seu comportamento é de uma criança mimada. Sem querer, Marvel descreve seus fãs. Na parede ali atrás tem um painel preto, com uma luz amarela piscando. Tem uma bateria com o Arnix dentro dele. Para entrar na torre, eu vou precisar dela. Groot vai atrás da caixa antes de Rocket explicar do que se trata a caixa. Eu sei que foi um recurso cômico, mas não faz sentido ele ter deduzido de primeira que Rocket queria que trouxesse ela. Foi quem estava falando sobre, sei lá, um elemento a ser evitado e destruído. Olha só, ela fica a 6 metros de altura e está no meio da parte mais bem guardada da prisão. É impossível chegar até lá sem ser visto. Mas por algum motivo, Groot está lá atrás pegando ela de boa, sem nenhum guarda atrapalhando no momento. Esse roteiro consegue se pecar sozinho. Meu Deus, onde que esses caras treinaram essa mira? Nem estava no campo dela. Solta a perna e volta para a sua cela. Pior reflexo de todos. Na boa, como é possível que esses caras protegem esse local? É só uma metáfora. O povo dele é muito literal. As metáforas entram por um ouvido e saem pelo outro. Eu não sabia que Portugal tinha colonizou um planeta. Atirar ao meu comando! 3, 2, 1... Não é porque a gravidade acabou que isso é um sinal que te impede de atirar, amigo. Foda-se a ciência. Estou aqui viajando pelo espaço com uma roupa comum. Você vai me dizer o que é esse orbe? Porque todo mundo se importa tanto com ele. Eu simplesmente não consigo me acostumar com a dublagem desse cara. Lamento. Todo mundo tem um limite. Se chama Lugar Nenhum. É a cabeça cortada de um antigo ser celestial. E dane se você quiser saber que ser era isso. Porque o filme não fala. Vai se fuder. Essa cena não foi boa. Eu apresento a vocês. Quando viu. Os protagonistas sobrevivem a uma explosão dessa magnitude atrás de uma mesa. E Gamora sobrevive a uma explosão dessa magnitude porque tem um roteiro. Obrigado por sem querer oferecer uma tradução gratuita e meio desnecessária aos telespectadores, Rocket. Chama isso de tudo resolvido. Vamos roubar os galhas que quase arrebentaram a gente. Você quer falar de ideias ruins? Que tal tentar nos salvar nos explodindo ao mesmo tempo? A gente só ia explodir se eles não entregassem vocês. E como é que eles iam nos entregar se você só deu 5 segundos pra eles? Slow motion dos heróis andando. Eu recebi uma transmissão de um dos saqueadores. Ele diz que Ronan possui uma coisa chamada de joia do infinito e está vindo em direção a Zendar. E você deixa pra falar isso só agora? Bem no momento em que Ronan e os saqueadores já estão dentro do planeta? Meu Deus, mesmo que seja uma informação duvidosa, não tem razão pra não ter feito uma ligação antes. Eu não acredito que alguém possa ser 100% cretino. Nunca ouviu falar na iniciativa Ubisoft? Você sempre foi fraca, patética, traidora. Ninguém fala com meus amigos assim. Como em Infernos você levantou essa bazuca tão rápido pra que ela não tivesse qualquer reflexo pra se proteger? Você está me perguntando como Yondo conseguiu sobreviver a uma queda dos céus e da sua nave que foi destruída completamente? Pois vai ficar perguntando porque o filme não explica. Mesmo depois de testemunhar seus companheiros sendo mortos pela flecha, esse cara em específico se mantém parado esperando o milagre do destino. Ah tá, que eles caíram só agora ainda no mesmo segundo. As leis da gravidade funcionam de uma maneira estranha, Zenda. Uma vez que mesmo com a queda de uma nave, ninguém parece sentir uma colisão real. Mais uma vez, espectadores que poderiam muito bem ter corrido em vez de só observarem. Todos sabemos disso. Inclusive você poderia ter usado muito bem a joia do infinito momentos atrás para destruir as naves logo de uma vez. Mas por que você não fez? Suponha que Rona é mais um daqueles vilões que só mata depois de ter certeza que todo mundo ouviu seu discurso. A dramática cena de uma pessoa tentando alcançar a outra. Depois dessas portas se abrirem e esses dois guardas se darem conta da presença dos inimigos, há uma pausa de dois segundos até Gamora aparecer atirando do chão. Isso significa que esses guardas ficaram dois segundos com a arma apontada sem fazer nada. Meu Deus, que reflexo horrível. E apesar de todo esse show, Rona só viram como para entender o que está acontecendo quando já é tarde demais. Cara, você realmente cogitou a ideia de matar uma pessoa em posse da joia do poder com um foguete? Você conseguiu! Obrigado, Drax. Agora sabemos que não conseguimos. No lugar de usar a joia para matá-los diretamente, Rona prefere... empurrá-los para longe? Sério, esse craquel não quer matar. Eles sobreviveram. Não, Groot. Amigo, para. Você vai morrer. Quem está fazendo isso? Por quê? Nós somos Groot. Por algum motivo, esse rádio continua funcionando após a queda. Nesse ponto, eu acredito que o Rona deve ter esquecido como se usa a joia. Vejam! Seus guardiões da galáxia! Rola os créditos. Graças a eles, meu pai e o pai do meu pai finalmente terão sua vingança. Pobo dizer! Momento em que o vilão discursa algo dando tempo ao herói para pensar em alguma coisa. E uma coisa que eu realmente não entendi. Porque ele está falando como se o mundo inteiro estivesse concentrado naquele exato local. Bom, eu não vi ninguém fazendo transmissão ali. Essa cena foi ridícula. Sério, isso nem é um plano. Aliás, por que infernos o Rona não matou logo esse cara? Me diga agora, que coisa é essa? Usa essa merda dessa joia logo. Hã? Tipo, quê? Ainda bem que nós não entregamos ele para o pai como nos contrataram para fazer. Não tem razão alguma para esse cara puxar essa conversa, senão... Exposição. Peter Quill ajuda sem querer Thanos a destruir metade da vida do universo em Guerra Infinita. O vídeo que você acabou de ver é inspirado no quadro Everything Wrong With do canal CinemaSins. Você pode conhecê-lo através da barra de recomendações na página inicial desse canal. Assim como suas variações que contam os pecados em séries, jogos e até músicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí